Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É um filme que vai ter um público gigante, ele vai poder se infiltrar, então, colocar certas questões em pauta que muitas vezes ficam esquecidas por um cinema mais comercial. Precisamos lembrar que é um filme dirigido por uma mulher, uma jovem mulher, a Greta, que vem com um trabalho que eu adoro, particularmente o Lady Bird e o Mulherzinhas, né? Então, eu acho que o filme está em excelentes mãos e eu acho que por ele ter toda essa roupagem padrão, com estrelas atuando como a Margot Robbie e a gente talvez, para os mais desavisados, vão ao cinema imaginando que vão assistir uma determinada coisa. E eu acho que é o seu modo, ainda que poderia ser mais forte isso, mais punch, mas é o seu modo, o filme dá os seus tapas. E eu acho que essas provocações, pensando num cinema de massa, pode ser muito interessante para trazer pautas. Isso é o melhor dia de novo. Isso é o melhor dia de novo, e assim é o amanhã, e assim é o amanhã, e todos os dias de agora, para sempre. Vocês nunca pensam sobre morrer? Pensando no filme, assim, nos seus pontos altos e baixos, eu acho que a questão do humor, por exemplo, é algo que tem esses dois lados. Eu acho que o filme acerta no humor, ele tem um tom realmente que coloca a gente para pensar e ao mesmo tempo nos diverte, nos faz rir de estereótipos, mas também, de certa forma, ele acaba gostando um pouco demais das suas próprias piadas. Gosto muito do roteiro, eu acho que tem momentos excelentes, eu acho que as atuações também estão bem verdadeiras. E eu acho que o Ryan, ele conseguiu, com esse personagem, imprimir algo que talvez, na personagem da Margot, ficou um pouco menos elaborado. O humor, né, com ela, já não é, ela não é uma, não sei se ela é uma atriz que tem tanto esse viés do humor, e eu acho que o Ryan tem. Então, me parece que ele está aproveitando cada minuto, não só para se divertir, mas também para entregar uma complexidade. Adoro a atriz que faz a Barbie estranha, eu acho que ela também se diverte muito em cena, e ela é uma punk, né, uma Barbie que acaba sendo violentada pelas crianças que brincam com ela, então ela tem rabiscos, ela tem um cabelo curto, com moicano. Quando ela entrou em cena, eu realmente tive memórias afetivas, porque o meu modo de tratar as bonecas nem sempre era o modo mais cuidadoso. Então, me identifico com ela, me pareceu uma artista, uma pensadora, todos os problemas, quando acontecem, é para a casa dela que as pessoas se direcionam, né. É um oráculo, e ela tem uma casa bem, uma arquitetura, né, ali na bobagem, assim. Closer I am fine. Closer I am fine. O senhor Gesundheitss Confesso que gosto muito de musicais, e acho que quando o filme assume esse lado musical, eu senti que ele ganhou. Por conta desse tom geral que é muito bem humorado, leve, e ao mesmo tempo trazendo uma mensagem que eu acho que a dança e a música pode trazer mais de baixo, e fazer explodir. Eu gostei muito dos diálogos, eu gosto do roteiro, eles trazem um pensamento crítico, sem perder o tom do filme, porque não é fácil fazer isso, os personagens continuam sendo quem são, mas a gente começa a compreender de que lado o filme está, e isso é a partir do diálogo. Sinto uma diretora feminista dirigindo o trabalho, sabe, eu acho que isso é muito positivo, quando a gente fala de um cinema industrial, assim, da Warner, né, tão grande, acho que a gente está encontrando caminhos para trazer pautas importantes para as pessoas, então eu acho muito positivo. Basicamente, tudo que os homens fazem no seu mundo, as mulheres fazem no nosso. O presidente está aqui. Eu sou, você está bem-vindo. A Barbie é uma doceira e uma alínea, e há muito mais do que isso. A Barbie é uma doceira e uma doceira e uma doceira e uma doceira.